Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que Precisa muitos quilos, não me leve a mão, se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, aí então você vai se convencer que se o mundo pesa, não vai ser de reza, que você vai viver, descanse um pouco e amanheça aqui comigo, sou seu amigo, você vai ver. Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que Se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, aí então você vai se convencer que se o mundo pesa, não vai ser de reza, que você vai viver, descanse um pouco e amanheça aqui comigo, sou seu amigo, você vai ver. Sou seu amigo, você vai ver. Sou seu amigo, você vai ver. Sou amigo, você vai ver. Sou amigo, você vai ver. Sou amigo, você vai ver. Se eu morre depois dos pagos. Obrigado.